Música Regresso neste Matinais e o cineasta João Canijo é hoje o convidado deste Matinais. O seu mais recente filme intitula-se então Fátima e neste ano de centenário das aparições vamos tentar descobrir tudo aquilo que existe para descobrir neste filme. Ele retrata para já uma peregrinação de um grupo de mulheres que vem a pé até Fátima. São mulheres especiais com toda a certeza para poderem estar então neste filme de João Canijo. João Canijo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui neste Matinais de hoje. Obrigado a ele. Se calhar poderíamos começar aqui por situar um bocadinho os nossos telespectadores e perceber quem é o João Canijo. De onde é que vem João Canijo e como é que se chega a este mundo do cinema? Ui, já foi no século passado. Eu comecei pela mão do Sr. Manuel de Oliveira. Há muitos anos. Um bom professor, sem dúvida. Um ótimo professor. Em 1980. Já há os anos que isto já foi. Não foi assim há tantos. Não foi assim há tantos. Foi no século passado, quase meados. E depois lá fui andando, fiz uma carreira como assistente de realização e depois comecei a fazer filme. Fiz o meu primeiro filme em 1985, até hoje. Desde cedo sempre sentiu esta vontade de criar, de andar ali no mundo? Desde os 12 anos que tinha a certeza que queria ser realizador. E nessa altura já era um bocadinho complicado ter uma certeza dessas. Como é que foi a reação lá em casa, quando começou a dizer que eu quero ser realizador de cinema? O meu pai era muito cinéfilo, mas que achou muito bem. Nunca, a reação foi muito boa. Portanto, foi fantástico nesse sentido. Muito bem. João, e tinha também aquela tendência que às vezes temos quando somos mais novos, que é, eu gostaria de ser isto, então comece a inventar a caixinha para a máquina de filmar e tal? Não, nunca me interessei muito e mesmo hoje não sei muito da parte técnica, sei o básico e elementar para poder sobreviver a fazer filmes. Portanto, o que lhe interessa mais é o outro lado, o contar a história ou fazer a história. O contar a história, exatamente. Muito bem. E assim, só para situar os nossos telespectadores, recordamos que hoje temos aqui em estúdio connosco neste Matinais, João Canijo, é o autor do filme Fátima e vamos estar à conversa para descobrir então tudo sobre este novo filme que está a rodar neste ano de centenário das aparições. E é exatamente por aí que começamos então, João Canijo. Como é que surgiu este filme? Este filme surgiu de uma ideia de colocar um grupo de mulheres numa situação limite, de esforço e de emoção. E depois de procurar um bocadinho, surgiu-me a ideia de uma pregrinação a Fátima a pé. Poucas coisas há mais portuguesas, poucas coisas há mais importantes para os portugueses e embora não estejam fechadas num sítio, são de qualquer maneira obrigadas a estar 24 horas sobre 24 horas juntas. Mulheres, vindo à Fátima, porquê mulheres? Porque o filme era para ser feito com atores e foi feito com atrizes e a mim, desde há uns anos, tenho mais tendência a trabalhar com mulheres do que com homens. Trabalha-se melhor com elas do que com eles? Não é uma questão de se trabalhar melhor, mas é uma questão delas terem mais o dom da dádiva do que eles. Entregam-se mais, entregam-se mais, de pó papel. Exatamente. E neste caso era preciso, de facto, esse poder de entrega. Absolutamente, porque à partida, e eu fiz, não é possível fazer uma pregrinação ou representar uma pregrinação sem a ter feito. E eu fiz antes de elas fazerem. Portanto, o João Ganijo escolheu o trajeto e fez a pregrinação. Vamos então contar... O trajeto foi muito simples de escolher. Eu escolhi o mais longo. Muito bem. Então vamos situar-nos. De onde é que partimos? Já sabemos que vamos chegar a Fátima, mas partimos de onde, então? A mais longa, do Distrito de Bragança. Que é? E sendo do Distrito de Bragança, de Bragança propriamente dita. Embora a pregrinação de Bragança é organizada por pessoas de Vinhais. E a distância é a mesma, até a Fátima. São 430 e qualquer coisa, não é? 430, há a volta de 430 quilômetros. Os 30 é o mais fácil de fazer? Os 30, não sei se contar do princípio, é capaz de não ser o mais fácil. Porque há uma tendência, quase uma regra, de a primeira etapa ser a mais puxada. Exatamente. E, portanto, as pessoas chegam ao fim da primeira etapa, já estão absolutamente para as pessoas. João, tendo em conta que fez esta pregrinação, porque de facto... Não, eu não fiz a essa. Mas fez uma pregrinação até Fátima. Qual é que fez? Eu fiz uma muito mais modesta. Eu fiz a de Coimbra. Pronto, de Coimbra à Fátima. De Coimbra à Fátima. Ainda assim, conhecendo bem o percurso, não é assim tão modesta. Convenhamos que tem ali umas subidas complicadas. E principalmente porque foi feita em dois dias. Exatamente. Não é um percurso fácil. E em dois dias já são uns quilómetrozinhos bons por dia. E deu perfeitamente para perceber duas coisas. Primeiro, que é um sacrifício que leva todos os dias ao limite da resistência física. E, em segundo lugar, que as minhas atrizes não podiam fazer o filme sem fazer a sua própria pregrinação. Ó João Ranejo, e nesta preparação, fazendo esta pregrinação, parte do percurso, Coimbra Fátima, ainda assim, pensando nisso, preparou-se anteriormente, é uma pessoa que está habituada a andar a pé ou meteu-se na aventura? Não me preparei rigorosamente, mas eu estava mais ou menos, na altura, fazia algum desporto, mas estava mais ou menos preparado. Também não me quis preparar muito porque sei que a maior parte das pessoas não se preparam. E, portanto, queria sentir o que era, de facto, fazer aqueles quilómetros todos a pé por dia. Mas custou-me muito mais do que aquilo que eu estava à espera. O que me custou mais, que é terrível, terrível, é quando se chega à reta de Leiria, começa-se a ver a estátua, o monumento aos peregrinos lá ao fundo. E nunca mais acaba. E nunca mais lá se chega. Essa é a sensação que todos os peregrinos têm. É nesta reta, a partir da Loureira, aquela reta é terrível. Terrível, terrível, absolutamente terrível. Porque vê-se o objectivo... Parece que está cada vez mais longe. A cada passo fica mais longe. Também sentiu isso. Absolutamente. Eu cheguei ao fim, por isso é que eu digo, e eu estava, não sou uma pessoa que nunca tenha feito desporto, e não sou uma pessoa frágil, mas quando cheguei ali aos bombeiros, eu tive febre muscular. De facto, aquilo que se diz que se tem, eu tive. Exatamente, e ainda por cima, fazendo esse percurso Coimbra, Fátima, só em dois dias, sem dúvida que é um esforço físico muito grande. Mas a maior parte das peregrinações, pelo menos aquelas que vêm do Norte, e as que vêm do Alentejo também, fazem essa média de para cima de 40 km por dia. Por dia, exatamente. João... Há quem faça muito mais. E neste percurso, bolhas e tal, que costumam surgir, que são companheiras, fide dignas dos peregrinos... Tive tudo, tive tudo a que tinha direito. Tudo. Mas o pior não foram as bolhas. O pior eram as ancas e os joelhos. As articulações começam ali a ficar presas, os músculos, não é? Era uma doa permanente, nas ancas e nos joelhos. As bolhas já nem as sentia. Quando se chega a esse ponto, como é que foi o seu sentir de percepcionar que, como é que é possível, alguém, no fundo, está predisposto a este sacrifício? Usando palavras suas de há pouco de início de conversa. Em nome de uma fé. Essa foi a minha grande questão. Essa foi a minha grande interdição. Como é que, em nome de uma fé, se as pessoas se dispõem e levam até ao fim um sacrifício de sofrimento tão grande, essa é a questão. E, no final, deu para perceber que fazer isto em nome da fé ou, ainda assim, não? Não, não deu para perceber e também percebi que o importante não é perceber. O importante era mostrar o que acontece. O filme é muito realista. E o importante é mostrar que milhões de pessoas acreditam e centenas de milhares de pessoas por ano se dispõem a este sacrifício de sofrimento. Antes de partirmos aqui... Agora, não há um modelo de peregrinação, não há um modelo de peregrino. Todas as pessoas são diferentes, todos os grupos são diferentes. Uma peregrinação organizada pelo mesmo grupo um ano pode ser uma coisa, no ano seguinte é outra. Até porque são pessoas diferentes a conviverem quase 24 horas. Não é quase. É 24 horas sobre 24 horas e sem qualquer intimidade. Exatamente. A intimidade que se consegue é quando se atrasam ou se adiantam um bocadinho durante o caminho. Nesta experiência, o João veio sozinho ou também vinha integrado num grupo? Não. Vinha, fui a uns rapazes que têm um site na internet chamado A Rota do Peregrino. E quando eu fiz as minhas primeiras investigações, fui dar a esse site, entrei em contacto com eles e essa peregrinação, para mal dos meus pecados, que eu fiz foi com um desses rapazes na rota do peregrino e digamos que foi a peregrinação experimental. E portanto... E portanto eu ia morrendo. Foi muito complicado fisicamente. Foi. 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 Foi porque para fazer bem, para fazer como se fazem os Caminhos de Santiago, com tempo para meditar, para tempo com reunião, para reunião na fé, etc, etc. Ou seja, ao que for, porque eu não sou católico, Coimbra, a Fátima fazia-se muito bem em três dias. O que quero dizer, eu percebi que se fizer até 25, 30 quilómetros por dia, não há absolutamente problema nenhum. Mais do dia é complicado. Nem sequer as bolhas aparecem muito. Exatamente. Mais que isso, é muito complicado. Muito bem, João. E quando eu penso que há pessoas que fazem 80 quilómetros por dia... Fica agora a refletir bem. Os grupos que vêm da guarda fazem, como é o mais perto de Bragança, fazem uma loucura de quilómetros por dia. Por dia. João, vamos conhecer um bocadinho mais o filme. E dizia, já aqui, eu referiu que não é católico, mas sobre a mensagem de Fátima, alguma coisa em especial lhe diz ou não? A mensagem de Fátima diz-me aquilo que eu já... Eu vou-me repetir, diz aquilo que eu já tinha dito que me diz. O importante, para mim, é que milhões de pessoas acreditam na mensagem de Fátima. Muito bem. Então, em relação ao filme, há uma curiosidade que está geral no país, que é, afinal, as artistas, e temos a Rita Blanca, entre tantas outras, mas elas fizeram ou não fizeram parte das etapas, caminhando pelos próprios pezinhos, ou aquilo foi tudo para cinema? Elas fizeram peregrinações reais. A Rita Blanca fez 200 e tal quilómetros a pé. Ela não fez a grande, não fez a de Bragança, que são 430, porque a Rita já tem uma certa idade, pronto, não é uma jovem, mas fez com a Teresa Madruga a peregrinação de regangos. Portanto, já são 200 e muitos quilómetros. 200 e muitos quilómetros. E todas elas, para poderem fazer o filme, fizeram peregrinações verdadeiras. A Anabela Moreira e a Vera Barreto foram as que fizeram a peregrinação mais longa, vieram, de facto, de Bragança. Foi. Uma peregrinação que era para durar 10 dias e, afinal, durou 9. Portanto, imagina a quantidade de quilómetros que fizeram por dia. Que fizeram por dia. Portanto, de certa forma, um dos apanajos para entrarem neste filme era, vão ter que caminhar, vão ter que fazer. É que não podiam fazer o filme de outra maneira. Não podiam perceber o que era uma peregrinação sem a fazer. João, ao longo do filme é retratado a vivência destas mulheres nesta peregrinação. Exatamente o que é que quis mostrar aos peregrinos deste país? Quis mostrar que fazer uma peregrinação é um feito. E é um feito que, para a grande maioria das pessoas, é feito em nome da fé, ou seja, em nome da necessidade de acreditar em Deus ou na Nossa Senhora. Portanto, há um conflito entre a natureza humana e a religião. ou acreditar na religião. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por muito, como na vida, por muito católica que seja uma pessoa, por muitos princípios católicos que se tenha uma pessoa, essa pessoa não deixa de ser uma pessoa e, portanto, tem comportamentos no dia-a-dia que são tudo menos católicos. Portanto, no fundo, é dar conta que tantos quilômetros... Mas isso não lhe tira valor, a essa pessoa não lhe tira valor à qualidade da sua crença. Mas mostra que... Mas a natureza humana sobrepõe-se, muitas vezes, às intenções da religião. Porque isto, João Canis, estamos a retratar algo que acontece quando é uma peregrinação. São 24 sobre 24 horas, um grupo de pessoas... Com uma agravante, que é o cansaço. E, como toda a gente sabe, o cansaço extremo também torna as emoções extremas. E torna as explosões, tanto de afeto como de raiva, muito mais fáceis. E mais intensas. E muito mais intensas. O cansaço é terrível. E, de certa forma, uma pequenina coisa transforma-se num problema enorme. Como nas famílias, o mudar um tacho de sítio na cozinha pode, numa família, dá quase sempre um problema. E é uma coisa sem absolutamente importância nenhuma. É exatamente isso. É mostrar que, apesar da elevação que levou a fazer aquele caminho, as pessoas não deixam de ser pessoas e, apesar da elevação das intenções, os comportamentos não deixam de ser humanos. Quanto tempo é que demorou a rodagem do filme? Isso foi normal. Nove semanas. Portanto, tudo até foi rápido. E depois, no desenrolar da peregrinação, eram etapas muito cansativas? Não. Elas fizeram duas peregrinações. Fizeram a verdadeira, integradas em grupos de peregrinos verdadeiros, e separadas umas das outras, porque se fossem todas juntas, não funcionava. Não as juntavam-se e não havia a interação com os peregrinos reais, não iam aprender nada. E depois fizemos uma peregrinação falsa, nas condições da peregrinação de Bragança, que são as condições em que é feita no filme, que é uma carrinha com beliches adaptados e uma cravana, que dá apoio onde dormem e onde comem, etc. E nessas condições fizemos uma peregrinação mais curta, e durante cinco dias, mas só com as atrizes, para testar e ver as relações entre os personagens. Depois, no filme, absolutamente normal. No filme é um filme normal, fazíamos as cenas e as meninas depois iam para o hotel. Muito bem, precisavam descansar, até porque já tinham tido a experiência. Exatamente. No final da peregrinação, portanto, o objetivo é chegar a Fátima e elas chegam a Fátima, e depois daquele momento, de facto, há algo especial em tudo isto. Isso também está no filme, é a parte em que toda a gente chora. O filme tem muitos momentos em que as pessoas riem muito, e tem muitos momentos em que as pessoas choram muito. E, no fim, fica tudo levado em lágrimas. É a emoção dos caras. Porque, no fim, todos os conflitos, todas as tensões, algumas que pareciam já irresolúveis, que aconteceram durante o caminho, são revimidas na procissão das velas. Tudo fica ali. Tudo fica ali. Há uma transformação? Há, mesmo, indiscutivelmente, e é por isso que é importante. O facto de milhões de pessoas acreditarem e de centenas de milhares de pessoas nos dias 12 estarem a partilhar a mesma emoção e a mesma comoção faz com que isso seja absolutamente irresistível, mesmo para uma pessoa não crente como eu. É diferente. Ninguém fica indiferente. É impossível. É impossível. É impossível não haver comoção no 12 de maio. E não só no 12 de maio, na chegada, no fim da peregrinação, na chegada. É impossível. Podemos dizer, João Canijo, que chegar a Fátima, depois de uma peregrinação de alguns quilómetros, é um momento que não se explica, apenas se sente? Sentir-se sente. Explicar, eu acho que é explicável. É catarse. De palavras? É catarse. É a resolução do esforço. É a resolução e é a sensação de superação. Eu acho que explicável é. Estamos a terminar a nossa conversa. Em termos do filme Fátima, e porque estamos em ano de centenário das aparições, que mensagem gostaria que o filme deixasse no coração de cada um? Eu gostava que o filme deixasse, e acho que o filme deixa, porque está a correr muito bem. O filme é quase uma homenagem ao peregrino. E é de certeza uma homenagem ao esforço de sacrifício que se faz em nome da exaltação da fé. Muito bem. João Canijo... E isso não é criticável nem elogiável, é assim. É assim. João Canijo, muito obrigada por ter vindo a este matinais mais uma vez. É o filme Fátima, de João Canismo, que retrata então uma etapa muito grande de um grupo de mulheres que vem palmilhando terrenos até chegarem a Fátima. E depois a chegada é sempre algo especial para cada um. Tem que ser feita para se perceber, para se entender e para se sentir. É o final para este matinais de hoje. A continuação de um excelente dia para si. Marcamos o encontro amanhã, a partir das 9. Legenda Adriana Zanotto